Vai, bota a mão no joelhinho, mulher Vai, bota a mão no joelhinho, mulher Faz carinha de quem não vale nada Faz carinha de quem não vale nada Olha pra trás e choca, choca, choca Popô na piroca, choca, choca Popô na... Isso pra você é fácil É assim, é assim, é assim, é assim, ó A divagarinha tem A divagarinha tem Choca, 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 choca A divagarinha tem Realmente não me apaixonar, falei que era só um pente Mas o jeito que o Gui bota em mim é meio diferente Me provoca com a piroca, no rostinho joga leite Eu grito no ouvidinho, Gui Max me dá cacete Eu grito no ouvidinho, Gui Max me dá cacete Eu grito no ouvidinho, Gui Max me dá cacete Mas carinha de quem não vale nada Mas carinha de quem não vale nada Olha pra trás e choca, choca, choca Popô na piroca, choca Abel Vox Cai devagarinha tem Cai devagarinha tem Chaca, choca, 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 choca Cai devagarinha tem Cai devagarinha tem Atreveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve